Vocês todos, nesse momento, a lermos alguns versículos bíblicos. A temática da nossa reflexão nessa noite me levou a ler não só um texto, mas alguns textos, alguns versículos, na verdade. Eu queria que, em primeiro lugar, você encontrasse aí o Evangelho de João, capítulo 8, para que a gente lesse o verso 32 e o verso 36. São versículos bastante conhecidos, popularizados, mas é muito bom a gente voltar para o texto e revisitar esses versículos. Primeiro, João 8, versículo 32 e depois o versículo 36. Você encontrou aí? No verso 32, é o próprio Jesus dizendo assim, Marta, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36, Jesus, continuando esse diálogo, diz assim, Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem, deixe esses versículos gravados aí, na sua cabeça. Gálatas, capítulo 5. Eu queria que você desse esse pulinho agora, e fosse lá para a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler também dois versículos. Dois versículos. O versículo de número 1, e o versículo de número 13. Gálatas 5. Versículo de número 1, e depois o versículo de número 13. Eu estou vendo que algumas pessoas ainda não encontraram, não tem problema, eu vou esperar. Isso. Achou aí, biga? Todos acharam? O verso 1 diz assim, Paulo agora, dizendo, Foi para... Para o quê? Para o quê, gente? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente, a nenhum jugo de escravidão. Para que foi que Cristo nos libertou? Para a liberdade. Versículo 13. Agora, do mesmo capítulo 5, Paulo continua dizendo, Irmãos, vocês foram chamados para a... Para a liberdade. Mas não usem a liberdade, para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Amém? Eu li quatro versículos, porque são praticamente quatro versículos iguais. Tanto as palavras de Jesus, quanto as palavras de Paulo, são muito idênticas. Mas eu quero dizer a vocês todos, que para essa reflexão, para a reflexão dessa noite, eu vou me fundamentar, especialmente, no versículo de Gálatas 5,13. O último versículo que nós acabamos de ler, esse versículo onde Paulo diz, que nós somos chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros, pelo amor. Vou fundamentar a minha palavra, especialmente, neste verso,13. Eu queria, irmãos, o tema que eu trago, para comunicar a vocês todos, nessa noite, é um tema que, todo mundo diz que quer, mas a verdade, a verdade é que, ninguém suporta muito, quando as pessoas conseguem alcançá-la. É um tema um pouco contraditório, ambíguo, ambivalente. As pessoas vivem dizendo que querem isso, mas, no fundo, no fundo, a gente lida muito mal com isso. E vocês, pelos versículos que nós, acabamos de ler, vocês já deram para perceber, que eu estou falando da, liberdade. liberdade, liberdade, irmãos, é algo que todo mundo quer. Quem quer viver oprimido? Quem quer viver preso? Ninguém. Liberdade é uma das coisas mais celebradas, na história da humanidade. Lembram-se, por exemplo, do lema da Revolução Francesa? liberdade, igualdade, e fraternidade. A liberdade, é uma das coisas mais celebradas, não só pelos cristãos, não, mas por toda a história da humanidade. é algo que a gente faz questão de dizer, que a gente quer, a gente quer ser livre, viver como pessoas livres. Mas, no fundo, no fundo, irmãos, o comportamento humano, mostra que, na verdade, nós, não sabemos bem lidar com a liberdade, e, muitas vezes, nós, na verdade, nós não queremos ser livres, coisa nenhuma. Nosso comportamento cotidiano, muitas vezes, John nos mostra, que o que a gente quer, é ficar sob o julgo. O que a gente quer, é que alguém, conduza a nossa vida. Que alguém, nos, mostre o caminho. Que alguém, decida por nós, que alguém tome as decisões, que, eu mesmo, tenho que tomar. Por que que literatura de alta ajuda, irmãos, vende tanto? Por que as pessoas, não querem ser livres, para pensar, não querem ser responsáveis, pelo seu próprio destino? Tem uma música, do Renato Russo, que ele diz assim, quem pensa, por si mesmo, é livre. Mas, ser livre, é coisa muito séria. A gente, tem uma relação, muito complicada, com a liberdade. Deixa eu perguntar, uma coisa aqui. Quem aqui, estudou aquele livro, eu soube que esse livro, foi estudado aqui na IBP. O livro, de um historiador batista, americano, chamado, Walter Schurden. O título do livro é, Quatro, Frágeis, Liberdades. Quem estudou esse livro, aqui na IBP? Deixa eu ver, estudou a concessão desse livro? Olha o título desse livro, A Provocação. Quatro, Frágeis, Liberdades. Por que, irmãos, o autor desse livro, chama a liberdade, de algo frágil? Por que a liberdade é frágil? Porque as pessoas, querem se livrar dela, a qualquer custo. Porque, no fundo, um comportamento humano, mostra que a maioria das pessoas, não querem ser livres. A liberdade, é um tema, inclusive, da filosofia. A liberdade, é tema na literatura. Eu queria até contar, uma história para vocês. Uma história, contada pelo Platão, que era filósofo, e que era literário também, e que fala de liberdade. Quem aqui, já escutou, em algum momento, o chamado, mito da caverna? Já escutou, em algum lugar? Muito bem. A maioria não escutou. Platão conta o seguinte, diz assim, diz que havia uma caverna, e que, lá no fundo, dessa caverna, morava, alguns camaradas, que, cresceram ali, eles nasceram ali, no fundo, daquela caverna, e eles passaram, uma vida inteira, ali, era assim, lá no fundo, daquela caverna. Eles não conheciam nada, irmãos, da realidade do mundo externo. Eles não conheciam as cores, eles não conheciam as árvores, as plantas, os pássaros, o sol. Tudo o que eles conheciam, era, o escuro, a opacidade, do fundo da caverna. Platão diz, que, na entrada, daquela caverna, havia uma fogueira, que ficava, queimando o tempo todo, e que jogava, um pouquinho de luz, para dentro da caverna. E aí, o que que acontecia? Quando uma pessoa, passava, em frente à caverna, já que a fogueira, estava ali, o que que acontecia? As sombras, daquela pessoa, que passava, eram projetadas, no fundo da caverna. E aí, quando os habitantes, da caverna, estavam lá dentro, eles diziam, olha, é uma pessoa, é um ser humano. Era o que eles achavam, que era uma pessoa. Essa alegoria, diz que eles viviam presos, amarrados, algemados, uns aos outros. Até que, um dia, o que foi que aconteceu? Um daqueles sujeitos, conseguiu se libertar. Arrebentou as correntes, e a primeira coisa, que ele fez, foi justamente, procurar a saída da caverna, e achou. Aí, Platão diz que ele achou, sai da caverna, e toma um susto, com aquele ar puro, com aquelas cores tão nítidas, do sol, das árvores, dos pássaros, começa a se beliscar, começa a se tocar, estou sonhando, não é possível que isso existia, e eu não sabia. E aí, a história prossegue, dizendo o seguinte, que aquele camarada, depois que se vislumbrou, com a realidade externa da caverna, volta para dentro da caverna, agora, para libertar os colegas, e aí ele volta para a caverna, e diz, rapaz, vocês não sabem, o mundo, não é isso aqui, o mundo é muito mais belo, existem mais cores, existe o verde, o laranja, o amarelo, o azul, existem mais pessoas, existe um sol, e eu vim soltar vocês, eu vim libertar vocês, daí, e o mito da caverna, termina da seguinte maneira, os colegas, que, estavam presos lá, pegaram aquele sujeito, a primeira coisa que eles disseram é, você está doido Gil, você é um louco, o que existe, é a caverna, não existe mais nada, além dela, e o texto diz, que ele vai insistindo, tentando argumentar, tentando persuadir, e o mito termina, dizendo o seguinte irmãos, que os coleguinhas dele, lá do fundo da caverna, pegam ele, e matam ele, e terminam os seus dias, vivendo lá, no fundo da caverna, se vocês quiserem, ler, esse mito, por conta própria, isso está no livro, da república, do capítulo 7, livro de Platão, essa história, é uma história, narrada, há muitos anos, antes da vinda de Cristo, mas, percebam, o quanto, ela se parece, com, a história, da vida de Jesus, veja, não estou dizendo, que Platão, já era cristão, antes do tempo, mas, se a gente for comparar, um pouco, a história, da narrativa, sobre Jesus, existem muitas semelhanças, Jesus, veio trazer o que? Jesus, veio trazer uma vida, nova, saiu anunciando ali, o evangelho, na judéia, na galiléia, saiu confrontando, os judeus, saiu confrontando, os saduceus, os fariseus, dizendo, olha, se o filho do homem, vos libertar, verdadeiramente, vocês serão, livres, Jesus, veio dizer, que os judeus, da época, no fundo, no fundo, irmãos, viviam, dentro, de uma caverna, chamada religião, e Jesus, então, é como aquele, lá do mito de Platão, que conseguiu sair, e agora, vem dizer, olha, eu vim, tirar, vocês, de dentro da caverna, e tal, como aconteceu, com aquele nosso amigo, lá do Platão, o que é que fizeram, com Jesus, chamaram Jesus, de todos os, todas as desqualificações, e fizeram a mesma coisa, que fizeram, com o rapazinho, lá da caverna, crucificaram, Jesus, eu queria, irmãos, meditar com vocês, de um modo, rápido, de um modo, objetivo, sobre esse tema, que é um tema difícil, eu reconheço, que esse é um tema difícil, falar sobre a liberdade, é extremamente difícil, mas eu quero, enfrentar esse desafio, e usar, o capítulo 13, que lemos, da carta de Paulo aos Gálatas, para falar algumas coisas, a vocês nessa noite, sobre a liberdade, há um filósofo, francês, muito conhecido, também, o Jean Paul Sartre, que dizia, o homem, o ser humano, está condenado, à liberdade, engraçado, esse filósofo, é ateu, mas o que ele diz, é muito parecido, com o que Jesus, também disse, e com o que Jesus, praticou, a vocação, a maior vocação, do ser humano, é a vocação, para a liberdade, vamos então, lá para Gálatas, de novo, ler esse versículo, com calma, capítulo 5, verso 13, como um bom, pregador batista, irmãos, eu dividi, esse versículo, em quantos tópicos, em quantos, quantos, em quantos tópicos, os pregadores batistas, costumam pregar, três tópicos, vamos lá, Gálatas 5, 13, Paulo começa, dizendo, irmãos, vocês foram, chamados, para que? Para a liberdade, eu queria parar, aí, nessa parte A, do versículo, e dizer, isso, que pode parecer, bastante basiquinho, bastante fundamental, mas eu queria repetir isso, com os pulmões cheios, aqui nessa noite, dizer o seguinte, irmãos, a nossa vocação, em Cristo, é para a liberdade, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, se o filho do homem, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, eu quero repetir isso, nossa vocação, nosso chamado, em Cristo, é um chamado, para sermos, pessoas, livres, eu não sei vocês, meus irmãos, mas, às vezes, eu tenho uma impressão, de que a maioria, das pessoas, eram mais livres, antes, de virem, para a igreja, do que, depois, que elas, vieram, para a igreja, às vezes, eu tenho, essa impressão, que a igreja, funciona, como aquela, caverna de Platão, não sei, se vocês, têm essa impressão, mas, às vezes, eu tenho, essa impressão, que a maioria, das pessoas, experimentavam, uma sensação, de liberdade, muito maior, do lado de fora, do que do lado de dentro, porque a primeira coisa, que a maioria, das igrejas faz, é colocar uma, camisa de força, nas pessoas, e, restringir, a sua, liberdade, e eu quero, repetir isso, Cristo, não nos chamou, para a camisa de força, Cristo não, não nos chamou, para cavernas religiosas, Cristo nos chamou, para, a, liberdade, eu quero, me dirigir, de novo, lembram do domingo passado, eu quero, inclusive, me dirigir, nessa noite, de novo, a você, que está chegando, você, que está se aproximando, da igreja Batista do Pinheiro, você, que, começou a visitar, e que está gostando, eu quero, dizer a você, para, ter calma, e tranquilizar, o seu coração, e dizer, que, a vocação, a qual, nós queremos, convidar, a você, não é, uma camisa de força, sobre a sua vida, não é, uma caverna religiosa, mas, eu quero, lhe lembrar, que a vocação, a qual, nós convidamos, a todas as pessoas, domingo, após domingo, aqui, é a vocação, para a liberdade, mas, uma pergunta, fundamental, irmãos, precisamos fazer, agora, se Jesus, nos chama, para a liberdade, quer dizer, então, que, antes de Jesus, éramos escravos, se Jesus, se a vocação, em Cristo, é para sermos livres, quer dizer, que, então, antes deles, antes dele, vivíamos, numa situação, de escravidão, e a resposta, é sim, mas, pastor, escravidão, de que? escravidão, de quem? escravidão, em primeiro lugar, irmãos, escravidão, do pecado, do pecado, que, nos separa, da comunhão, com Deus, a Bíblia, diz isso, que, o pecado humano, separa, afasta, o homem, de uma comunhão, mais plena, e profunda, com Deus, Deus, amando, o ser humano, derramando, a sua graça, sobre toda, face da terra, derramando, seu amor, a sua misericórdia, sobre todas as pessoas, todos os dias, o que o pecado faz, irmãos, é cegar, o pecado, não diminui, o amor de Deus, pelos seres humanos, o que o pecado faz, o mal que ele faz, é as próprias pessoas, cegando-as, e alienando-as, então, em primeiro lugar, éramos escravos, de quem, e de quem? éramos escravos, do pecado, éramos escravos, do pecado, e em Cristo, agora, continuamos pecadores, mas pecadores, redimidos, e justificados, pelo sacrifício, que Jesus fez, por nós, na cruz, do calvário, escravo, dos medos, escravo, dos nossos, medos, há muitas pessoas, escravas, do medo, e que não conseguem, dar passos, proativos, nas suas vidas, porque o medo, tem um efeito, paralisante, e escravizante, nas suas vidas, eu queria, inclusive dizer, que antes, da experiência, que é o Evangelho, eu fui, enormemente, escravizado, pelo medo, se vocês, me veem hoje, falando em público, eu dou, muitas graças, a Deus, porque até isso, foi algo, que o Evangelho, no poder de Deus, operou, na minha vida, Cristo, nos liberta, dos nossos, medos, escravo, dos nossos, vícios, escravo, das nossas, más tendências, escravos, do pânico, escravo, dos nossos, tabus, inclusive, tem crente, que não, não passando, debaixo de escada, não é verdade? Escravo, dos nossos, tabus, escravos, irmãos, para mim, uma das piores, escravidões, escravos, do passado, quantas pessoas, inclusive, dentro da igreja, ainda, são, escravas, dos, efeitos, traumáticos, causados, pelo seu passado, quem é de nós aqui, que tem um passado, limpo de traumas, limpo de situações, conflituosas, nenhum de nós, irmãos, todos nós, fomos lançados, Zequinha, na arena, no palco da existência, e todos nós aqui, irmãos, fomos, feridos por alguém, fomos, traumatizados, por alguém, mas, em Cristo, essas algemas, precisam ser, arrebentadas, em nome de Jesus, porque, a vocação, a qual ele nos chamou, é a vocação, para a liberdade, eu vi uma gravura, um dia desses, já, já, Ricardo, eu vi uma gravura, na internet, um dia desses, que me chamou, muita atenção, que me fez pensar, no seguinte, Esdras, me fez pensar, que, talvez, irmãos, a pior escravidão, não seja, aquela, das algemas, materiais, essa gravura, que eu fiz, me fez pensar, que talvez, a pior prisão, que um ser humano, enfrente, Helen, talvez, não seja, o cárcere, numa penitenciária, numa delegacia, essa gravura, que eu vou mostrar, a vocês, me fez pensar, que, tem muita gente, sem algema, tem muita gente, que não está, encarcerada, nas penitenciárias, e nas delegacias, mas, que, continua, prisioneiro, escravo, e encarcerado, do passado, é uma gravura simples, é um desenho, eu queria que o Ricardo, mostrasse agora, ele encontrou ali, no Google, eu achei isso interessante, veja que coisa bonita, esse desenho, não é verdade? É uma cela, vocês estão vendo aqui, o guarda, o guarda está fazendo, a inspeção noturna, e o sujeito, está ali, lendo um livro, o site, de onde eu colhi, essa gravura, é um site, sobre leitura, é bem verdade, e ele está, ele está acreditando, a liberdade, a leitura, dizendo o seguinte, ler, liberta, ler, faz o sujeito, viajar, não é verdade? Então, olha que coisa interessante, ele está ali, preso, olha o pijaminha dele, você tem um parecido, eu já tive um parecido, com aquele, olha o pijaminha dele, ele está ali lendo, e olha a imagem mental, que ele está fazendo ali, na sua, a partir da sua leitura, será que ele está lendo a Bíblia? Será que ele está lendo a Bíblia? O que é que ele deve estar lendo? Pouco importa irmãos, pouco importa, o que importa, é a provocação, que esta gravura, vem nos fazer nessa noite, obrigado Ricardo, obrigado pessoal aí da luz, isso pode acender de novo, Cristo irmãos, nos chamou, para a liberdade, amém? Cristo nos chamou, para sermos, um povo, da liberdade, mas Paulo segue, na parte B, vamos voltar lá para o versículo, de Gálatas, na parte, opa, o vento soprou aqui, tirou o meu do lugar, na parte B, no miolo do versículo, Paulo vai dizer, outra coisa interessante, ele diz assim, mas não usem, a liberdade, para dar, ocasião, a carne, nós somos chamados, a liberdade, nós não somos chamados, para uma caverna religiosa, que nos reprime, que nos castra, nós não fomos chamados, para usar camisa de força, de pastores, de padres, de apóstolos, ou de quem quer que seja, nós somos chamados, em Cristo, para a liberdade, e aí você pode dizer, eita mensagem boa, que o pastor Paulo, está pregando, nessa noite, acabou, não tem camisa, de força, não tem mais, algema religiosa, então, eu vou, cair na gandaia, eu vou sair, dessa igreja hoje, eu vou fazer, o que eu quiser, porque Cristo, me chamou para a liberdade, antes de você, chegar a essa conclusão, eu quero lhe dizer isso, que o apóstolo Paulo, nos lembra, mas não usem, da liberdade, para dar ocasião, a carne, sabe qual é, um dos maiores desafios, que temos irmãos, enquanto povo de Deus, é não confundirmos, liberdade, com, libertinagem, a linha, que separa uma da outra, é muito fininha, é muito tênue, a gente precisa crescer, e amadurecer, para saber distinguir, uma coisa da outra, é o que, é o que Paulo, está nos chamando aqui, não confundam, liberdade, com, libertinagem, essa é uma das coisas, mais difíceis, de serem feitas, escute isso, há uns, três meses, atrás, eu fui a um sepultamento, aqui em Maceió, e, eu já estava sem, o carro da igreja, e um pastor, me deu carona, de volta, e a gente veio conversando, e ele me perguntou assim, Paulo, como é que está lá, na igreja Batista do Pinheiro, depois de um ano, aí eu disse, rapaz, está legal, está muito bom, a igreja é uma benção, etc, e tal, contei, tudo de maravilhoso, que a gente vive aqui, nessa igreja tão especial, aí ele disse assim, rapaz, é porque a gente ouve falar, umas coisas, da igreja Batista do Pinheiro, eu disse, é rapaz, ouve falar, é, ouve falar o que, aí o pastor disse assim, a gente ouve, falar que, lá pode tudo, lá está tudo liberado, lá o povo pode, fazer, o que quiser, ou seja, o que é que o pastor estava dizendo, que ele, para ele, nós aqui, confundimos liberdade, com o que? Com libertinagem, sabe por que o pastor me disse isso irmãos? Porque, de fato, aí fora, as pessoas estão acostumadas com isso, as pessoas estão acostumadas com algemas pastorais, as pessoas estão acostumadas, com a igreja, como um aparelho de repressão, as pessoas aí fora, estão acostumadas com os pastores, e com os diáconos, como se fossem, xerifes de Deus, xerifes de Deus, detetives de Deus, que precisam, sondar bastante, o que cada pessoa faz, de certo, e de errado na sua vida? O que foi que eu respondi ao pastor? Eu simplesmente disse a ele assim, olha, pastor meu amigo, eu estou lá um ano, e pelo menos, em um ano que eu estou lá, eu nunca vi, nem o pastor Wellington, nem a pastora Odja, ensinarem, isso que o pastor está me dizendo, a quem quer que seja, eu estou há um ano, lá no Pinheiro, e o que eu tenho visto lá, dos pastores, e dos irmãos, é uma sede, de crescer, e de se aprofundar, no Evangelho, o que eu ouço lá, nas mensagens, todo domingo, é um chamado, a nos aproximarmos, mais de Deus, é um chamado, a nos aproximarmos, mais do próximo, o que eu ouço lá, todo domingo, toda quarta, é um chamado, para não sermos, para não alimentarmos, preconceitos, mas para sermos, uma igreja inclusiva, sim, e amar, e aceitar, quem quer que é que chegue, buscando a Cristo Jesus, é isso, essa é a mensagem, que eu ouço, há um ano, lá, na igreja, Batista, do Pinheiro, e o que eu queria dizer, irmãos, a vocês, nesse momento, com toda franqueza, é exatamente isso, igreja não é para isso, pastor, e pastora, não é, para isso, o que eu queria dizer a vocês, é exatamente isso, seja maduro, dê testemunho, na sociedade, viva, dignamente, conforme o Evangelho, ame, o próximo, seja honesto, nas suas, relações sociais, viva, o Evangelho, no seu, dia a dia, esse tem sido, ou não, o ensino dessa igreja, irmãos, tem sido, o ensino dessa igreja, amém, esse tem sido, o ensino dessa igreja, agora tem uma coisa, se você, confundir isso, que eu estou falando aqui, que a igreja, não existe, para colocar o gema, nem camisa de força, se a pessoa, confunde isso, com liberdade, eu pergunto, de quem é o problema? o problema, o problema, é da própria pessoa, o problema, é de quem faz, essa confusão, por isso, eu quero repetir aqui, somos sim, Rogério, chamados para liberdade, mas, precisamos ser, adultos, o suficiente, precisamos ser, maduros, Ellen, o suficiente, para não confundir, liberdade, com, libertinagem, e por último, que Paulo, fecha esse versículo, vamos voltar lá, voltar lá, no verso, 13 de Gálatas, quando Paulo, diz o seguinte, na conclusão do versículo, ele diz, ao contrário, sirvam, uns aos outros, mediante, o, amor, tão grave, vá com essa mensagem, no seu coração, para casa hoje, em Cristo, somos chamados, para a, liberdade, mas eu tenho que ser, maduro o suficiente, para não confundir, liberdade, com, libertinagem, e Paulo termina, dando uma dica, e que dica é essa, é a dica, de como melhor, usar a liberdade, veja, Paulo não está fazendo, um mandamento, Paulo não está colocando, uma algema, Paulo não está vestindo, camisa de força, em ninguém, ele está dando, uma opinião, ele está dando, uma sugestão, de qual é, a melhor maneira, de usarmos, a nossa, liberdade, e ele mesmo diz, a melhor maneira, de usar a liberdade, é colocando, essa liberdade, a serviço, do próximo, e aí, eu vou terminar, com uma pergunta, quero que você, leve essa pergunta, para casa, você como uma pessoa, livre, você como uma pessoa, adulta, madura, sensata, responda, para si mesmo, você está fazendo, o melhor uso, dessa liberdade, que Deus lhe deu, você está usando, essa liberdade, que você tem, em Cristo Jesus, para servir, aos seus semelhantes, para servir, ao próximo, para servir, às pessoas, porque irmãos, se a libertinagem, é pecado, usar, a liberdade, apenas, para satisfazer, os meus desejos, individuais, também é, repito, se a libertinagem, é pecado, usar a liberdade, ou seja, viver, somente, para si mesmo, também é, pecado, por isso, eu quero terminar, essa mensagem, fazendo você, refletir, nessa pergunta, você tem feito, o melhor, uso, da sua liberdade, que uso, você tem dado, que utilização, você tem dado, a sua liberdade, no que é, que você tem aplicado ela, quais são, os grandes projetos, da sua vida, Paulo termina, nos dando, esse conselho, não confundam, liberdade, com libertinagem, mas, usem, essa liberdade, para servir, parece até, um paradoxo, né, eu sou livre, e uso, essa liberdade, para ser, servo, mas, é um belo, paradoxo, eu queria, então, terminar, fazendo você, pensar nessa questão, e lhe encorajando, continuar dizendo, não haverá, creio eu, da parte desta igreja, nem caverna, platônica, nem algema, nem camisa de força, nós somos chamados, em Cristo, para viver uma vida, em liberdade, mas, creio, que esta igreja, é formada, por pessoas sensatas, e maduras, para não confundir, liberdade, com libertinagem, e o grande desafio, o grande desafio, usar, a liberdade, em Cristo, da melhor maneira possível, e a melhor maneira, é servindo, ao próximo, que o Senhor, nos abençoe, e que essa, seja, a tônica, da nossa vida, em nome de Jesus, amém, eu quero convidar você, a ficarmos em pé, e, lembrar o seguinte, quero lembrar, a todos os líderes,